Pessoal, então aqui a gente tem dois casos, tá? O caso que eu coloquei para vocês e o paciente normal, tá? Então vamos observar o que chama atenção aqui. Note que aqui nessa região do mediachino, né? O mediachino é fininho nessa porção aqui no paciente normal, tem o arco da horta aqui, né? E aqui nesse paciente que eu mandei para vocês, ó, tem duas bolas aqui, ó, tá? Duas bolas nessa topografia, ó, né? Essa bola aqui, ela provavelmente está encostando no arco da horta e está sumindo o arco da horta aqui. Então isso aqui, essas duas bolas são linfonodomegalias e lares bilaterais, tá? Isso aqui é muito característico de sarcoidose, tá? Então a sarcoidose, o que é clássico dela, são essas linfonodomegalias bilaterais, né? Pegando o mediachino bilateralmente. Isso não é tão comum na tuberculose, no linfoma, geralmente a linfonodomegalia nessas outras doenças, elas tendem a ser mais de um lado. Se você vê linfonodomegalia bilateral, tem que pensar em sarcoidose, tá? Então eles falam aqui com a morfologia em batata, né? Como se fossem duas batatonas aqui no parênquima, perdão, no mediachino, tá? Dando um zoom aqui, melhorando só a nossa imagem, o que mais a gente observa? A gente observa que o parênquima pulmonar, ele tem um certo comprometimento, né? É um comprometimento meio difuso, você vê umas linhas, né, difusamente espalhadas pelo parênquima pulmonar. Essas linhas, elas são mais importantes nos campos pulmonares superiores, tá? Principalmente do lado direito, né? No campo pulmonar inferior não tem tanto, mas aqui é muito mais evidente. Esse padrão de acometimento é um padrão de acometimento intersticial, tá? Pega o interstício do pulmão, é o interstício que tá doente, né? Se você olha bem na periferia, tem lesão aqui na periferia, tá? Isso é uma característica, a gente já discutiu isso com vocês, né? Que do parênquima normal, por exemplo, nessa região aqui, ó, a mais ou menos 1,5 cm da periferia, a gente não pode ver linha, né, nessa topografia, tem que ver aqui meio sem nada. E aqui você vê que bem na periferia tem o interstício comprometido, tá? Então, isso aqui é um padrão intersticial, tá? Predominando nos campos pulmonares superiores, notadamente à direita, associado à linfonodomegalia e larbilateral, então, é um diagnóstico de sarcoidose. Na radiografia em perfil, nesse paciente normal aqui, ó, esse espaço aqui, pretinho, a gente dá o nome nele de espaço retroexternal. O espaço retroexternal aqui nesse paciente tá parcialmente obliterado, tá? Por linfonodomegalia que acompanha aí a sarcoidose, beleza? Além disso, o hilo aqui também tá um pouco mais proeminente. Observem que o hilo de cá não tem nada e aqui tem uma batatinha aqui nessa região por causa da linfonodomegalia que tem na doença, beleza? Então, o diagnóstico é sarcoidose pulmonar. Então, vamos lá.